Tá curioso, né? Pra saber como que eu vou fazer esse ragu de linguiça. É uma técnica super simples e que dá um sabor tão especial nesse escondidinho. O ragu, eu vou começar por ele porque o bacana é que ele fique apurando, que ele fique no fogo curtindo pra ficar mais sequinho, mais apurado. Olha aí, essa imagem mostra bem o que é um ragu. Não é um molho muito líquido. Ainda que ele esteja um pouquinho mais frio de estar na mesa, mesmo quente, ele é um molho mais denso. Então essa é uma das características do ragu e essa é uma das funções da cenoura. Por isso que vocês vão encontrar aí, a receita vai começar a passar aí no vídeo de vocês, vocês vão ver que vai cenoura nesse ragu. E a cenoura tem uma função que eu vou explicar pra vocês ao longo da receita. Eu vou pegar um pouquinho de azeite pra começar, porque sou o doido do azeite, lembra, né? Gosto de usar azeite em tudo que eu vou cozinhar. Mas poderia ser aqui um pouquinho de óleo ou de manteiga, enfim, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. Eu vou pegar a linguiça e vejam só, eu tô usando aqui a linguiça toscana apimentada. Ela vem inteirinha, tá vendo que ela vem numa tripa inteira? Olha só, um tripão de linguiça. O que eu vou fazer? Com a faca eu vou só cortar ela em alguns pedaços pra facilitar, porque eu vou desmanchar essa linguiça. Eu vou tirar ela da tripa pra refogar ela ali no azeite. Então com a tripa inteira muito comprida dificulta. Então, ó, cortei ela aqui em alguns pedaços. Eu vou só baixar o meu fogo, porque eu sei que a hora que eu jogar aqui, ela vai borbulhar. Ó, e aí com a mão mesmo, eu vou desmanchando a linguiça direto na panela. Não se preocupem, porque na hora que ela começar a refogar, ela mesma vai se soltar, se desintegrar toda. Mas o mais importante é tirar da tripa, porque na tripa ela não vai conseguir desmanchar. E aí, de cara, como a gente já tá de cara aqui no ragu, eu já vou começar com uma super dica amiga pra vocês. O ragu também pode ser feito com carnes brancas, como frango ou pato. É muito comum quando a gente pensa em ragu, a gente pensar, ah, ragu de costela, né? Ragu de cordeiro. Aqui eu tô fazendo a versão de ragu de linguiça. Mas você pode fazer um ragu com um frango desfiado, com o pato, né? Que é muito próximo do frango, mas com um sabor mais intenso. Funciona super bem e vai dar um resultado muito bacana pra sua preparação. Pode ter certeza. Com uma espátula, eu vou ajudando essa linguiça a se soltar. Agora é a hora que eu posso aumentar meu fogo de novo. E eu quero mais, é que caramelize o fundo da panela que eu estiver trabalhando. O ragu, vocês vão ver que ele vem composto de bastante tempero, tá? É bastante coisa. Não é simplesmente a linguiça refogada com o molho de tomate, né? Ele vai bem mais além. E vocês podem evoluir ainda mais esse ragu. Se vocês quiserem colocar mais especiarias... Dei uma soltada na linguiça. Ela já deu aqui uma seladinha. Boa! Agora é a hora de adicionar os temperos. Então eu vou começar com a cebola picada. Cebolinha vai bem em todas as preparações. E eu sempre dou aquela dica... Pra quem não curte achar os pedaços de cebola... Apesar que no ragu isso dificilmente acontece... Porque é um molho que vai ficar apurando por bastante tempo. Então ela acaba desmanchando. Mas pra quem vai fazer uma preparação rápida... Quer o sabor da cebola e não quer encontrar a cebola... Não quer os pedacinhos da cebola... Você pode transformar ela num purê. Bate no processador, no liquidificador... Até ela ficar bem desmanchada. Bem um purêzinho de cebola mesmo. Ou... Uma outra dica legal. Se você for fazer... Pode ser um molho de tomate... Ou pode ser até um molho branco... Um molho bechamel... Você pode cortar a sua cebola pela metade... E colocar ela inteira na sua preparação... Pra cozinhar com o seu molho. Com o arroz também vale, assim... É que o arroz ela fica maior... Fica mais desconfortável. Mas ela vai soltar todo o aroma... Todo o sabor... E aí você tira a sua cebola... Serve a sua preparação sem cebola... Mas com o sabor da cebola. Ó... Coloquei então aqui... A cebola pra ela dar uma murchada... Uma chorada... Agora é a hora de espremer os dentes de alho. Eu gosto de usar o espremedor... Por dois motivos. Um... Pra não ter que ficar picando o alho... Que vamos combinar que picar alho... É chato, vai. E além de tudo fica um cheirinho na mão. Pra quem não liga... Eu, às vezes, não ligo. Mas o espremedor facilita a nossa vida... E desmancha mais ainda o alho. Então, ó... Bem aqui ele vai sair quase uma pastinha... Vai saborizar bastante... A nossa preparação... E não vai deixar a nossa mão cheirando a alho. Prático e rápido. Ó... O alho... Hum... O cheirinho já tá bom, gente. Isso daqui não tem como ficar ruim. Agora eu entro com a cenoura. O legal da cenoura é o seguinte, gente. Ela vai ajudar em vários sentidos. Um... Ela vai ajudar a trazer um fundo bem fundo, adocicado. Vai ajudar a quebrar a acidez do tomate. E aqui no ragu, além de ajudar na acidez, esse fundinho adocicado, caramelizado. Ela vai ajudar a apurar. Como ela tem amido, ela vai ajudar o nosso molho a ficar encorpado, como vocês viram lá na mesa. Fica sensacional e dá um sabor muito bom. Vejam que aqui eu não tô adicionando nem sal, nem pimenta. Por quê? A linguiça é salgada e essa linguiça que eu tô usando é uma linguiça apimentada. Então se eu entrar aqui ainda com pimenta, eu vou deixar meu convidado cuspindo fogo praticamente. Agora, é a hora que eu entro com o vinho tinto. E aí, eu tenho certeza que vocês vão falar, poxa, mas eu não tomo álcool, eu não consumo nada de álcool. O álcool do vinho aqui, ele vai evaporar completamente. Não se preocupem nesse sentido. O que a gente quer aqui é principalmente a cor. Vejam que aquele molho que vocês viram ali na mesa, aquela panelinha com o raguzinho, ele é bem escuro, bem preto. É o vinho que traz esse tom bem amadeirado, essa cor bem escura pra ele. Além, logicamente, do sabor, do aroma do vinho, mas o álcool aqui, ele some completamente. Ele vai evaporar, e não é nem vai evaporar uma parte do álcool, ele vai evaporar completamente, porque ele vai ficar aqui cozinhando um tempão. Então, ó, coloquei o vinho. Eu vou colocar por último aqui, os tomates pelados. E, nessa hora, o que eu particularmente gosto de fazer? Tudo vai depender do tempo que você tem aí na sua cozinha. Se você tá com tempo pra ficar cozinhando e curtindo, mexendo o seu molho, maravilha. Se você tiver na correria, você pode dar uma esmagadinha nos tomates pra adiantar. Eu vou chamar a Sandrinha, primeiro pra dar boa noite pra vocês, porque eu sei que todo mundo quer ver a Sandrinha. Boa noite a todos. Boa noite, Sandrinha. Você quer um garfinho, alguma coisa assim? Eu acho que nem vai precisar, eu vou pedir só pra você dar uma monitorada nesse molho pra mim. Pode ficar tranquilo. Ele tá tão molinho. Sandrinha, você monitora pra mim o molho? Pode deixar. Bom, a Sandrinha vai cuidar do molho aqui pra mim, pra ele ir apurando. E agora a gente vai pra próxima etapa, que é esse purê super especial de mandioquinha. Que, gente, eu salivo só de falar. Vamos pro nosso purê. Gente, vocês não têm ideia do que é cozinhar nessa cozinha com o cheiro desse molho do lado de vocês. O cheiro tá dominando o estúdio que todo mundo aqui tá comentando já. Então testem, façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. Bom, o que eu adiantei aqui pro meu purê? Lembrando que pro purê vocês podem aí fazer algumas substituições sem problema nenhum. Usar batata, usar mandioca, ou fazer um composto de mandioquinha com batata. Às vezes a mandioquinha tá num valor um pouco mais alto, a batata mais baixa. Então você pode fazer esse jogo, essa brincadeira, sem nenhum prejuízo pra preparação. Eu adiantei aqui, eu cortei a mandioquinha, descasquei, cortei ela em pedacinhos pequenos pra facilitar o cozimento. Cozinhei até ela ficar quase desmanchando. Vejam que ela tá começando a desmanchar. Isso é ótimo porque pro purê ela vai desmanchar com mais facilidade. Então eu vou colocar ela aqui num bol maior. Toda a minha mandioquinha. Deixa eu colocar esse daqui pra cá. Aí vem o grande macete. Vocês podem usar um processador, que vai facilitar a vida enormemente. Vocês podem usar um garfo ou vocês podem ter este utensílio na casa de vocês. Olha isso daqui. Esse daqui eu devo ter pago, sei lá, 10 reais no máximo. Vocês encontram ele de plástico, ele redondo, ele em vários formatos. Isso daqui é uma sacada muito boa, porque você vem com este pequeno utensílio e amassa a batata, amassa a mandioquinha, a mandioca. O que vocês quiserem. A gente teria também a possibilidade de usar aquele espremedor de guilhotina. Mas aquilo faz uma sujeira, vaza a batata pros lados, mandioquinha pra todos os lados. E eu prefiro esse daqui. Eu prefiro esse daqui também porque, aliás, não só esse, mas eu prefiro espremer na mão do que colocar num processador, porque a gente encontra os pedacinhos de mandioquinha, quando a gente faz assim. Se a gente coloca no processador, a gente fica quase com uma musseline, né? Um purê bem lisinho, bem aveludado, que também é legal. Mas encontrar os pedaços de mandioquinha, pode ter certeza que vai surpreender. Amassei bem a minha mandioquinha. Gente, eu adoro mandioquinha. Sandrinha, muito obrigado. Agora, é o seguinte. Eu vou colocar creme de leite. Você pode aí, na sua casa, fazer, enfim, algumas substituições. Colocar um pouquinho de manteiga e leite. Só manteiga, depende da textura do purê que você quer chegar. Com o creme de leite, eu vou ficar com um purê bem cremoso. Eu não vou ficar com aquele purê preso. E por que eu me preocupo em ficar com um purê cremoso? Porque eu vou levar isso daqui pro forno ainda, depois que eu montar. Então, ele pode, naturalmente, dar mais uma... Não seria uma apurada, mas ele pode ficar mais preso. Então, se você quer um resultado final da sua preparação mais cremoso, bem bonitão, igual aquele que eu mostrei ali pra vocês na mesa, pode caprichar no creme de leite. Ou se vocês quiserem usar o leite com a manteiga, também funciona. Quando eu falo creme de leite, vocês podem usar o creme de leite fresco, o creme de leite de caixinha e até o creme de leite de latinha com o próprio soro. Então, coloquei aqui o mandioquinha creme de leite, vou acertar com um pouquinho de sal. Que eu não tinha, eu cozinhei essa mandioquinha sem sal, só na água, não coloquei nada. Então, ó, sal. Venho agora aqui com pimenta do reino ou páprica, vocês podem... É que vocês vão me ver falando muito de páprica, porque eu adoro usar páprica nas preparações. Principalmente a páprica doce, é uma das que eu mais gosto. Então, coloco ela em molho de tomate, coloco ela em purê, coloco em várias coisas. Até na salada, ela fica gostosa, polvilhada por cima. E além de tudo, fica com umas pintinhas super bonitinhas no nosso purê. Funciona super bem. Olha que lindão, tá vendo? Ele tá aqui com pedacinhos de mandioquinha. Se você não quiser os pedacinhos de mandioquinha, como eu tenho aqui, que a gente vai mastigar, você pode tranquilamente bater ele no processador, até no liquidificador. Liquidificador vai dar mais trabalho, né? Porque fica ali no fundo, dificulta um pouco. Então, temos o nosso purê pronto. Eu vou aproveitar só pra dar uma olhadinha aqui no meu molho. Sandrinha, como que tá o nosso molho? Maravilhoso. Nossa, gente... Olha, deu ponto. Sandrinha, olha esse molho, gente. Reduziu bastante, tá vendo? Olha. Veja, você vê. Nossa, olha, gente. Aí aqui, é assim, quanto mais tempo a gente deixar ele apurando, mais grosso, mais seco ele vai ficar e o resultado vai modificando. Mas aqui, eu diria pra vocês que a gente já pode usar... Nossa, esse cheiro tá sensacional. Ele, pra mim, tá no ponto. Então, se eu deixasse aqui mais 5, 10 minutinhos, ele ficaria mais preso. Também funcionaria do mesmo jeito. Ia ficar sensacional. Então, ó, temos dois aqui bonitões e agora eu vou colocar esse purê nessa mais baixinha pra gente fazer um achadinho de mandioquinha com ragu de linguiça. Olha só. Nossa, o purê muito bem disposto aqui. Deixa eu colocar tudo, aproveitar já. Bonitão. E aí, ó, aqui o bonito é que apareça o ragu, mas que continue aparecendo o nosso purê. Então, joga por cima, deixa escorrer o molho, ó. Não cobre completamente o purê, deixa ele aparecendo, ó. E deixa escorrer o molho também pras laterais. Olha isso, gente. Se você fizer em mini porções, você pode servir como aperitivo numa entradinha, num evento, né? Bem legal. Ó, um pouquinho de mussarela ralada. Se quiser usar um parmesão, um queijo coalho ralado também funciona. Olha isso, gente. Ah, ai, que tortura. Um queijinho por cima. Eu vou colocar um queijinho por cima desse também porque eu vou levar ele no forno. Então, vou jogar uns totózinhos de queijo aqui. Porque nós não somos obrigados a nada nessa vida. Então, vamos botar queijo. E aí, a Sandrinha já separou aqui pra mim uma assadeira. No forno, eu vou levar pra gratinar essa brincadeira aqui. Olha que coisa linda. Vou levar pro forno. E aí, a gente vai pra etapa final, que é o nosso drink, o nosso coquetel de frutas, pra fechar com chave de ouro essa refeição. Pra arrematar aqui a nossa refeição, eu vou ensinar um drink super fácil, super rápido, que vocês podem fazer aí pra criançada, pra quem vocês quiserem. E que, além de tudo, é super refrescante. Tô usando aqui os morangos. Eu vou usar um macetador pra dar uma esmagada, mas pode ser com um garfinho também. E eu vou dar uma esmagada nesses morangos pra ele soltar o suco dele e até pra ficar bonitinho, até os pedacinhos de morango boiando na nossa taça. Aquele que tá na mesa, vocês veem... Olha, gente, a bagunça. É o chefe Beto fazendo bagunça na cozinha da TV Gazeta. Mas a gente termina de esmagar aqui os morangos. Aliás, a gente vai fazer aqui uma versão sem álcool. Mas eu já venho com uma super dica, amiga, pra vocês. Bebidas alcoólicas que são indicadas pra esse drink? Vodka ou gin. Como é um drink de frutas, ele é mais suave, siga nessas bebidas, nessas versões alcoólicas, se vocês quiserem. Se quiser seguir pra uma cachaça, pra um rum, também é possível. Mas o gin e a vodka funcionam super bem. Morango macerado, tem o suco de laranja e suco de abacaxi. Eu vou pegar duas taças aqui pra fazer a montagem pra vocês. Pra montagem, eu vou colocar aqui algumas pedrinhas de gelo. Mais algumas aqui. Se você quiser usar um gelo picado, funciona bem pra caramba. Vou pegar esse morango macerado, usando inclusive o suco dele. Então, pega aquele suquinho que tiver ali no fundo, coloca junto no copo. Olha só, pode caprichar no morango. Eu não vou colocar açúcar nesse drink aqui, porque a gente tem o suco de laranja e o suco de abacaxi, que já são doces. Mas se você quiser, ou se você estiver usando uma versão natural, ou quiser mais doce, pode adicionar. Vou colocar metade do suco de abacaxi. Olha só. Gente, isso fica sensacional. Se você quiser colocar também umas folhinhas de hortelã, vai ficar muito bom. E suco de laranja. Tem alguns mercados que você encontra já até um composto de suco de abacaxi e laranja juntos. Mas aqui eu estou usando um separado do outro. E temos aqui pronto o nosso drink de frutas, coquetel de frutas, que vai casar super bem com a nossa preparação, que eu vou tirar do forno já. E lógico que eu vou chamar o meu convidado de hoje. Você que quer ser meu convidado, que quer sentar aqui nessa mesa junto comigo, corre nas redes sociais do Cozinha Amiga, arroba Cozinha Amiga, manda sua mensagem, fala que você quer vir aqui, quer sentar pra gente bater papo, comer. Enfim, vai ser uma noite super agradável. Hoje eu tenho a honra de receber um amigão meu, que é o Marcelo Carvalho, que veio me ceder a companhia dele. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua presença. Senta aqui que eu quero bater um papo com você. Espero que você goste. Eu já cozinhei algumas coisas pro Marcelo. Às vezes ele gosta, às vezes ele não gosta. Mas acho que ele vai gostar. Hoje tá... Esse tá com uma cara muito boa. Tá bonito, não tá? Tá bonito. Ó, preparei um super drink, um coquetel de frutas. Esse é sem álcool, mas a gente pode fazer uma versão com álcool também, que funciona bem. Gostei das cores, o vermelho com o amarelo. Fica legal, né? O morango destaca aqui nessa produção. E aí, muito trabalho? Como que tá? Ah, é bastante trabalho. Pra quem não sabe, o Marcelo, quer dizer, né? Vou apresentar. O Marcelo é dentista, é cirurgião bucomaxilofacial. O que faz um cirurgião bucomaxilofacial? Olha, Beto, o cirurgião bucomaxilofacial é a especialidade da odontologia que transita entre o hospital e o consultório odontológico. Então, metade do tempo eu trabalho no consultório, outra metade eu trabalho no hospital. Eita, só nas cirurgias. É corrida, a vida desse menino é corrida. Saúde. Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Vê primeiro, vamos experimentar o drink, vamos ver se tá bom. Bem gostoso. Você vê que não destaca nem o sabor do abacaxi, nem da laranja, nem do morango. É um composto, é um mix perfeito. Por favor. Você chegou a adoçar esse, não? Nada, sem açúcar. Tá bem docinho, tá gostoso. Aí, ó. Experimenta aí esse escondidinho. Eu tô curioso pra saber se ele vai gostar ou não vai gostar, vamos ver. Ó, bem cremoso. Olha, eu vou dar uma garfada aqui. Conta pro pessoal, você se arrisca? Eu sei que você se arrisca, mas quais são aí as suas preparações que você se dá bem e gosta muito de fazer? Hum, eu adoro cozinhar. Eu não gosto de cozinhar quando eu tô sozinho, mas se eu tiver um amigo em casa, aí eu gosto de cozinhar. Qual que é o carro-chefe? Eu gosto de fazer purê de batata no forno. Ah, com queijo. É, com queijo gratinado. Tô ligado. Gente, olha isso daqui. Olha este queijo puxando com este purê e esse ragu. Hum, tá espetacular. Vamos dar mais um gole do nosso drink? Uhum. Brindar mais uma vez? Uhum. Saúde. Saúde pra nós. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Fico muito feliz. É um... Eu vejo o Marcelo, assim, quase toda semana, quase todos os dias, porque a gente vira e mexe, faz alguns trabalhos. Eu passo com ele como paciente e quando a gente pode, a gente almoça, janta junto. Mas recebê-lo aqui é um prazer gigantesco. Obrigado. Pode me chamar sempre que eu volte. Chamo, chamo sempre. Tem que beber pra dar sorte. Brindou, tem que beber. Marcelo, obrigado. Pessoal que tá em casa, obrigado pela companhia de vocês. Mais essa jornada aqui, nessa preparação. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não segue o Cozinha Amiga, corre lá. Arroba Cozinha Amiga nas redes sociais. Vai lá no meu Instagram também. Arroba Chef Beto Almeida. Também tô no YouTube, Beto Almeida Oficial. Tem vários vídeos com dicas super bacanas pra vocês. Semana que vem, tô te esperando com uma receita que, gente, Marcelo, depois eu te conto. Sensacional. Posso te esperar? Um beijo pra você. Boa noite e até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti